Eu apoiei tanto a Lava Jato, quanto eu apoiei depois a deposição da Dilma. E eu te confesso, Florestan, eu já escrevi sobre isso o seguinte, acho que eu fui ingênuo, talvez por falta de experiência, ou sei lá, de... Não sei, algo aconteceu que faltou ali, compreensão do que de fato aconteceria como desdobramento desses movimentos. E a gente não sabia, nem eu sabia, nem você, ninguém sabia o que estava acontecendo, não sei, da Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato parece ser a guarda pretoriana dessa nova direita brasileira. Eu hoje não tenho mais dúvida nenhuma de que aquilo ali foi uma ação deliberada, entendeu, para inviabilizar os movimentos mais à esquerda. E assim, tirar o Lula da disputa com a cadeia, que parecia ser... Não, o cara roubou, é ladrão, então foi pego com a boca da botija, vai para a cadeia. Aí você começa a perceber assim, houve usufruto? Não houve em relação ao apartamento. Houve posse? Não. Não houve posse. Houve propriedade? Não houve propriedade. Então, por que o Lula é o dono do apartamento? Eu acho o processo do sítio muito mais complicado, entendeu? Agora, quando a gente ficou sabendo que o Moro, na verdade, é um promotorzão, no comando de uma operação que tinha um viés político declarado depois, pelo futuro, quando ele vira ministro, isso me assustou muito. O aparelho judicial brasileiro está sendo usado como plataforma política para fins que são muito espúrios. É muito interessante isso que você fala, Fábio, porque poucos jornalistas têm a coragem de fazer o que você está fazendo aqui agora, de falar, olha, fui ingênuo, não teve as consequências. Aliás, teve o Roberto Dimenstein, que assumiu publicamente, que cometeu um erro, o Reinaldo Azevedo, que publicamente até foi relacionado lá no encontro de jornalistas, eu acho que está vendo um jornalista sério, perceberam o que está acontecendo no país, Léo, eu acho que há esse movimento. O Bolsonaro é um Duterte, nós somos Filipinas, o Brasil optou, a gente podia ser um Canadá, a gente optou por ser Filipinas, é uma escolha, é uma escolha do eleitor, desse presidente que está aí. Agora, para quem gosta, é maravilha, Esquadrão da Morte, Milícia, enfim, o Império da Violência, a negação dos direitos humanos, as ameaças cotidianas de golpe, de não sei o que mais, essa guerra contra a liberdade de informar e de ser informado, tudo isso muito grave. Esse Twitter aqui, esse Twitter repercutiu muito, você falou, o Pitbull de Curitiba virou o Poodle da Esplanada, você está se referindo ao Sérgio Moro, que mandava prender e tal, prendia, matava, arrebentava, e agora ele aparece ali, em jogo de futebol, ao lado do Bolsonaro, em desfile de 7 de setembro, o Bolsonaro regendo a orquestra, o que aconteceu com ele? E contando piadinhas de mau gosto do lado dele, né? Eu chamei esse ex-juiz de caipira empoderado, aí veio um monte de reclamação do Brasil inteiro, dizendo, o que você tem contra os caipiras? É, pois é. A gente tem que pedir desculpa. Dessa desculpa aos caipiras. Agora, eu também sou caipira, então, vamos dizer, sou um anti-intelectual orgânico, nesse caso aí, eu posso usar a minha condição para falar mal do outro. Acho que o Moro é um antidemocrato, assim, ele demonstrou isso no primeiro projeto dele, quando ele manda para o Congresso, atendendo, assim, a sanha por violência, tanto desse presidente quanto da parcela da opinião pública que sustenta, por exemplo, o direito de policial matar sem sofrer processo. Eu acho isso uma atrocidade incrível, nós estamos transformando todas as polícias do Brasil em milícias, é isso que eles querem, né? Então, começou por aí. Segundo, ele que parecia ser uma pessoa tão brilhante, escreveu um artigo com viés acadêmico lá em 2004, lá sobre a Operação Manipulite. Eu reputava o Moro, uma pessoa extremamente inteligente, mas quando eu vejo que ele não consegue nem falar cônjuge, por exemplo, entendeu? Eu, assim... Não sabe dizer qual foi o último livro que leu. É, não sabe citar um autor, né? Bolsonaro, pelo menos, citou o Ústrio. Então, mas já que a gente também está falando jornalisticamente, você falou do Bolsonaro, você acha que o Moro... Como é que você está vendo a relação Moro-Bolsonaro? O Moro vai aguentar tanta humilhação? Porque você falou que ele virou o Pudu de Curitiba, que ele não conseguiu emplacar nem a Ilona Sabó no Conselho, não consegue emplacar diretor da Polícia Federal, perdeu o superintendente do Rio. Perdeu o COAF, perdeu depois o indicado por ele para o COAF. Ele não ganha uma, o Moro é o senhor derrota. Então, é um loser. E o projeto dele, então, contra a violência é uma piada. Uma piada. E esses números que vem apresentando, violência diminuindo 10% no mês, 22%... Eu acho que, assim, não estou falando, não tenho informação nenhuma, mas isso tem um cheiro de mentira deslavada. Porque o que foi que aconteceu no Brasil? Os ladrões deixaram de roubar, os assassinos deixaram de matar. Qual foi a... Que não gosta do IBGE, não gosta dos órgãos que fazem... Não, você pode ter subnotificação e você não pode estar contando as mortes pela polícia também. Aqui em São Paulo é comum isso, a gente sabe. É comum.